A CIDADE NO BRASIL Há cinco anos, entrou em vigor a lei que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial em nosso país. Embora o Brasil seja de maioria negra, o preconceito e atos de racismo ainda são frequentes. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje o procurador do Estado, doutor Jorge Terra, que também é o presidente da subcomissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil. Prazer em recebê-lo aqui no Rio Grande do Sul, melhor. Exatamente. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, uma honra estar aqui no seu programa. Doutor Terra, o Estatuto da Criança e do Adolescente, após a promulgação da Constituição, foi um dos primeiros, e já faz 25 anos isto. Por que tanta demora para esses outros estatutos, e o Estatuto tem quantidade racial agora, em 2010 somente, né? E o que mudou? Como é que foi a história para a implantação desta lei? Na verdade, as leis, e é preciso que a gente tenha isso bem claro, As leis, elas são início de um processo, né? Elas não se encerram em si mesmas. Não adianta uma mera edição de lei sem haver as atitudes, as transformações que se espera. O Estatuto tem esse mal, né? As pessoas imaginam que só porque foi editado o Estatuto, a situação mudaria ao natural, né? E, por isso, nós vemos que ele, inclusive, não é defendido nem por quem brigou tanto para que ele virasse lei. Por quê? Na verdade, porque se tinha uma expectativa de que o texto seria bem mais amplo do que ele é. Então, as pessoas que participaram daquele processo, quando chegou a um texto final, elas ficaram insatisfeitas com o Estatuto e quase que deram as costas para o Estatuto. E as pessoas que eram favoráveis, até pelas coisas que aconteceram no Congresso, para a sua aprovação, acabaram sendo até, de certa forma, mal vistas. Mas, eu não participei desse processo, eu sou alguém que lê o Estatuto. Como é que o senhor avalia o Estatuto? Eu avalio que ele permite fazer várias coisas, ele permite vários avanços, só que esses avanços em cinco anos não ocorreram. Infelizmente, aliás, até foi referida aqui a questão do Estatuto de Igualdade, desculpe, da criança e do adolescente, ele também é um processo em transformação. Hoje se discute a questão da maioridade penal, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente não foi ainda plenamente implementado no que tange a sócio-educação. Então, há ainda que se fazer muito ainda também com relação ao Estatuto da Igualdade racial, mas o fato de ele ser mal dito ou mal visto também o prejudica. Qual é a abrangência? São 65 artigos, se eu não me engano, 60 e picos. É, em torno disso. Mas qual é a abrangência dele? Ele fala do que é discriminação, ele fala de ações afirmativas, ele fala de responsabilidade social corporativa, que é o que é pouco trabalhado no Brasil, ele fala da questão da saúde, da mídia, fala de obrigações do poder público, fala de mercado de trabalho, fala de empreendedorismo, fala de uma série de questões, até divide um pouco do foco, porque o foco está muito ligado no acesso, ou seja, na questão da oportunidade. Inclusive, ele fala várias vezes, menciona, no texto é mencionada várias vezes a questão de igualdade de oportunidades. E, ao meu ver, faltou referir a questão da diversidade nas instituições, o quanto ela, a diversidade, que seria uma outra face da moeda, digo melhor, quando uma pessoa negra ingressa numa instituição, numa instituição pública, mediante concurso, digamos assim, por um lado ela melhora a sua vida, por outro lado ela também pode, de alguma maneira, modificar aquela instituição. Faltou um pouco falar dessa segunda parte, falou apenas a primeira parte. Bom, mas com relação a algumas atitudes governamentais faltaram ali. Por exemplo, no artigo 39, parágrafo 3º do Estatuto, depois de referir que haverá ações afirmativas, programas, projetos para alterar a situação, no parágrafo 3º se prevê que o poder público estimulará a iniciativa privada para que adote medidas de igual teor, mediante incentivos fiscais. Passados cinco anos, a CEPIR, que era encarregada de criar um grupo para verificar o que... E a secretaria responsável. O que necessitava de regulamentação não convocou para um grupo de trabalho o Ministério do Planejamento e também não convocou o Ministério da Fazenda. Portanto, não se há de falar em incentivos fiscais sem chamar esses dois ministérios. Mas, e nesse mesmo passo, inclusive até aqui em Porto Alegre houve um evento em 24 de agosto de 2013, no qual a CEPIR tinha como título, a CEPIR dizia, oportunidades para jovens negros. Bom, mas se eu não faço o meu trabalho de casa, como dizem os economistas, e é de prever incentivos fiscais para estimular os empresários a, de alguma forma, também combaterem o preconceito e a discriminação no mercado de trabalho, as desigualdades no mercado de trabalho, como eu posso ir para o movimento negro e realizar um evento sobre oportunidades para os jovens negros? Na verdade, a grande possibilidade é que vire apenas somente um desabafo ou um bom momento em que as pessoas vão mostrar dados, que nós já sabemos, inclusive aqui na região metropolitana de Porto Alegre, onde há desigualdade salarial, nível de desempregabilidade diferenciado. Bom, mas essas reclamações, essas denúncias devem partir do movimento social. Agora, dos órgãos governamentais, nós esperamos mais do que denúncia, nós esperamos medidas que possam vir a combater. Na medida em que não se promoveu a regulamentação, que exatamente o que é a regulamentação? Se eu digo incentivos fiscais, eu tenho que dizer, mas em qual imposto? Sim. Em qual porcentagem? Quantos negros têm que ser beneficiados? Em que período? Eu emprego e demito em seis meses, eu tenho direito a um incentivo fiscal? Isso é mais ou menos o que os outros estatutos também caem, né? A questão da implementação que nem todos foram. Mas é assim, a questão de saúde, educação, cultura, moradia, esporte, religião, tudo isso ele abrange, né? Mídia também. Mídia também. Nós fomos às ruas, doutor Terra, nós fomos conferir afinal o que as pessoas nas ruas, o que elas comentam, o que elas responderam, especialmente sobre a questão do preconceito, a questão do racismo no dia de hoje. Vamos acompanhar. Você presenciou alguma situação de racismo aqui na nossa cidade? Já. Inclusive, uma situação muito chata. Foi num posto de combustível e o atendente era até uma pessoa de cor e eu vi que a pessoa que foi atendida por ela não gostou muito, até discriminou ela assim como se fosse coisa qualquer, sabe? No supermercado, a gente tava na fila e quando chegou na hora do atendimento do caixa, o meu eu só puxei ele pra mim, é meu filho, eu disse sério assim pra ela. É horrível. O que que? O que é horrível? Porque a pessoa trouxe sempre o ser humano, a cor não faz diferença. O que importa é a pessoa ser de Deus, né? De uns amar os outros, eu acho muito ridículo isso aí. O policial olha pro se é negro, já desconfia. Quando eu jogava no futebol, tinha pessoas de cor junto conosco que, isso, na década de 50, foram perseguidos alguns, inclusive, um colega meu que já morreu, Neizão. Esse foi perseguido. Existe muito preconceito ainda, muito preconceito. Inclusive, eu acho que o negro é mais racista do que o branco. Ele se coloca num vitimismo, digamos assim. Tá aí algumas opiniões, questões variadas. E o que que o senhor tem, essa última moça, a questão de... O senhor acha que esse debate todo que se faz hoje, há um enfrentamento maior? Os negros estão deixando também... Também há essa coisa vitimista um pouco do que ela fala? Primeiro... Isso até é uma decorrência histórica que não tenho que negar. Primeiro, eu me lembrei até de um texto que lia, de um... Ronald Dworkin, né? Que o título era no jornal inglês, The Guardian, que era até os fanáticos têm direito à opinião. Então, eu respeito a opinião das pessoas, mesmo quando eu discordo frontalmente disso. Então, essa questão de ela dizer que, na verdade, há uma vitimização, até pode ser verdade em alguns casos. Só quem sofre que sabe, Leandro. Mas só quem sofre é que sabe exatamente o que representa um olhar, o que representa uma puxada de mão, o encolhimento, o segurar de uma bolsa, o fechar de uma porta, de uma tranca de um carro, quando a pessoa se aproxima. Então, na verdade, muitas vezes as pessoas se manifestam com relação a essas questões sem uma maior informação. Mas questões vinculadas à raça, à sexualidade, à religião, são questões sensíveis mesmo. E nos faltam, nos falta, na verdade, um maior diálogo e um diálogo mais aprofundado sobre essas questões. Hoje mesmo, eu recebi uma visita de Luke Doré, que é canadense, e conversamos exatamente sobre esse ponto. Dele falando que, no Canadá, existem várias formas da pessoa ser tratada, porque muitos dos negros não são oriundos de lá, são do Haiti ou de países africanos. Então, as pessoas serem acolhidas, dinheiro, acesso à língua, quando é necessário e tal. E todas as pessoas sabem que existe racismo, mas é um assunto quase que não tratado. No Brasil, nós, muitas das vezes, tratamos, mas mais no aspecto de como uma denúncia. Acontece algum caso, como o do Aranha, nós falamos a exaustão durante aquele período e não tratamos mais, como se realmente esse não fosse um problema da sociedade brasileira. Nós temos várias questões para tratar, disputas por espaço de poder, quando nós tratamos de questões... Muitas das vezes, quando as pessoas dizem não, não tem racismo, aí falam de questões culturais. Tem o carnaval, aqui tem escola de samba, todo mundo vai. Bom, mas para a festa, todo mundo está disposto. Agora, quando a gente fala em disputas de espaços de poder, ocupação de cargos de maior relevância e prestígio e remuneração, quando nós falamos de ocupação de espaço no executivo, no judiciário, a conversa já é outra, totalmente diferente. Então, nós temos ainda muito que avançar. Por isso, eu acredito muito na subcomissão da verdade sobre a escravidão, da qual você também faz parte. Porque lá nós estamos levantando dados concretos, mostrando a origem dessas desigualdades, dessas dessimetrias, como gosta de dizer o nosso membro também, Edilson Navarro. Nós estamos mostrando que vem de longe, vem de longe, ou seja, vem da escravidão essa causa. As consequências estão acontecendo hoje, mas estão faltando os remédios, estão faltando os ataques frontais a essas questões. E até uma questão de reparo e de se ver da contribuição, porque se fala muito da escravidão, mas e a contribuição do trabalho, a contribuição do trabalho, a contribuição na história, na cultura, em todos os vieses que se tem... Mas, doutor Terra, eu já volto, a gente já volta a conversar. A gente vai fazer agora um breve intervalo e já voltamos aqui com o Cidadania. Você sonha em ter o seu próprio imóvel? Pois saiba agora dos principais cuidados que se deve ter ao adquirir um imóvel. ...na compra e venda de imóveis. Questões que os adquirentes devem ter muito cuidado. Primeiro, verificar se o imóvel que está sendo vendido não possui gravames como hipoteca, como penhoras. O segundo ponto a ter muita atenção é em relação aos vendedores, para ver se aquele que está fazendo a compra, que está fazendo a venda, na verdade, se ele de fato é quem consta lá no registro de imóveis como proprietário deste imóvel. O terceiro cuidado que o adquirente deve ter é com a idoneidade do vendedor. Verificar se ele tem dívidas, se ele tem falências, se ele tem execuções fiscais, que são processos e débitos que, posteriormente, podem anular a venda. Um outro cuidado importante é verificar se este imóvel não possui restrições administrativas, ou seja, se não há ali previsão de desapropriação, se não há restrições construtivas, enfim, se o imóvel pode ser utilizado para as finalidades que o adquirente pretende. E, por último, considerando que a compra e venda de um imóvel é das transações que se faz na vida, uma das mais caras e mais importantes, se cercar de cuidados junto a profissionais qualificados. Procurar não só o corretor de imóveis, mas procurar o auxílio de um advogado e também de um engenheiro ou arquiteto para ver se as condições físicas do imóvel estão corretas ou não. Você já imaginou se aquelas insistentes ligações de telemarketing pudessem ser bloqueadas? Pois é, há seis anos, o Rio Grande do Sul conta com uma lei que bloqueia esse tipo de chamada. Basta o consumidor solicitar o bloqueio no próprio site do Procon para que qualquer linha de telefone fixo ou móvel. Mais detalhes a gente vai acompanhar agora na reportagem da TV Fevale. O telefone toca e do outro lado da linha alguém oferece produtos ou faz uma propaganda. Quem nunca se deparou com um atendente de telemarketing? Na maioria das vezes, essas ligações são indesejadas. Ninguém merece ficar aquele pessoal sempre ligando e perguntando, insistindo. Ninguém merece, né? Acho muito ruim. Acho que se a pessoa tem interesse, ela vai ligar, né? Não precisa alguém ficar ligando, incomodando, insistindo, né? Eu acho desnecessário pelo fato de que hoje em dia se tem internet, se tem buscas, então eu acho que se eu preciso de alguma coisa eu vou atrás, assim. Eu acho meio desnecessário. A desaprovação das ligações de telemarketing é praticamente unanimidade. Mas muitas pessoas não sabem que receber essas chamadas é opcional. Uma lei em vigor desde 2009 permite que o usuário da linha bloqueie este tipo de chamada. Basta acessar o site do Procon e clicar no link Não Perturbe. A pessoa, ela faz um cadastro nesse site, pode cadastrar até três telefones e depois de 30 dias ela não deve mais receber nenhuma ligação de telemarketing. Caso as ligações continuem sendo realizadas, o proprietário da linha deve entrar em contato com o Procon e as empresas que não pararem de ligar poderão ser multadas. A orientação é que caso a pessoa comece a receber ligações após esse período, ela registre o número de protocolo, o nome do atendente, a data desse chamado, e ela pode passar essas informações diretamente ao Procon RS, que pode aplicar uma multa de até 10 mil reais na empresa por chamado. Viu só? Não é obrigado a receber não, é só seguir esse procedimento. Mas agora nós vamos conhecer a história de um cearense. Um cearense com uma forte atuação na pastoral da AIDS, lá no seu estado. É o Toninho, ele é soropositivo, esteve aqui em Porto Alegre no Seminário Nacional de Incidência Política em que se debateu a assistência de saúde à população com esta doença. Eu sou Toninho Alves Ferreira, eu me identifico por Toninho, sou um cidadão que me descobri com HIV desde a época de que era HTLV3, em 1983, onde nós não tínhamos medicamentos como tem hoje, e nós tínhamos toda uma dificuldade imensa de viver trabalhando e vivendo com essa patologia do qual nos maltratava muito. Independente da condição sorológica, sou um cidadão pleno de ser tratado de forma de igual como sempre fui antes do HIV. Acredito muito no trabalho rico que a pastoral faz, pois eu me identifico devido a uma entidade, uma instituição que busca o movimento, agregar as pessoas que vivem com HIV AIDS e buscando se preocupar conosco em forma de tratarmos de maneira, dentro da igualdade, unidos em busca de um proa melhor para que todos nós possamos ter uma qualidade de vida adequada. Esse seminário de incidência política nos traz um fortalecimento de que nós possamos ocupar os espaços buscando respeitar as bases, respeitar e ser respeitado com as nossas reivindicações e nosso contexto de buscar melhoria para um dia termos a cura desta doença. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Porto Alegre está um frio violento. Eu que vim do Ceará, eu sinto isso, mas o frio está lá fora, o coração está fervendo. Está aí o torninho aí, morrendo de frio. Quando foi gravada, realmente, essa matéria estava um pouquinho mais frio para um cearense, o doutor Jorge Terra, ele deve ter sentido bastante mesmo, um evento muito bacana que ocorreu aqui. Mas, no programa de hoje, nós estamos discutindo o Estatuto da Igualdade Racial que completa cinco anos, completou agora no dia 20 de julho. E nós estamos discutindo com o Procurador do Estado, doutor Jorge Terra. Doutor Jorge Terra, o IBGE diz que são 53% da população brasileira se autodeclara negro ou não negro, preto ou pardo. Preto ou pardo que compõe a comunidade negra, segundo o próprio Estatuto, o artigo 3º do Estatuto define. Comunidade negra é composta por pretos e pardos. Pois é, mas isso não se nota, por exemplo, nas universidades, em ambientes, o senhor mesmo falou, em altos cargos políticos, em outras profissões. O que o Estatuto faz para reduzir isso? O que o Estatuto diz? Como é que se pode realmente aumentar? são as políticas afirmativas não são vinculadas ao Estatuto, eles vieram até antes, algumas delas, as de cotas especialmente. Na verdade, o Estatuto prevê que se use, ele não diz exatamente qual, mas ele prevê que sejam utilizadas ações afirmativas para corrigir algumas desigualdades. inclusive, não se refere tão somente a concursos públicos, ele faz uma referência à questão do empreendedorismo, como estímulo ao negro como virar empreendedor, ainda dá um destaque especial à mulher negra, que na verdade é quem mais sofre no mercado de trabalho, até por conta de ter mais um marcador social. Ela é negra, ela é pobre e ela é mulher. Então, são três marcadores sociais que acabam sendo quase que fatais para esse segmento da nossa população. E, na verdade, as ações afirmativas, a visão que tenho é que elas decorrem da Constituição. É um objetivo republicano, é um objetivo republicano diminuir as desigualdades. Então, se há uma desigualdade, seja ela de que natureza, for, porque expressamente se prevê no texto constitucional desigualdades regionais e tal. Mas isso, na verdade, é quase como exemplificativo. Na verdade, todas as desigualdades devem ser objetivas, deve a República buscar a extinção delas ou, pelo menos, a mitigação delas. ainda com o mito da igualdade racial, nós vamos a passos lentos e sempre imaginando que se as pessoas não estão naquele espaço, é porque elas não tiveram o esforço suficiente, não tiveram a capacidade individual necessária ou não tiveram o mérito. Mas mérito, quando eu sou submetido a condições diferentes, difícil fica de ser avaliado. O mérito entre pessoas que estão em situações de igualdade, ele pode ser aferido. Então, quando eu até converso lá em casa, eu não teria condições de competir com meus filhos. Meus filhos têm uma formação de escola privada, meus filhos já foram à Europa mais de uma vez, meus filhos têm parentes que moram fora, que eles ficam teclando em inglês. Sim. Meus filhos têm cursos de inglês desde os quatro anos. Então, são estímulos que eu, que tive uma outra formação, não teria condição de competir com. Mas que pôde proporcionar. Eu pude proporcionar, fico feliz por isso. Mas, eu fizeram, fazer uma comparação entre pessoas que têm a vida que meus filhos tiveram e a vida que eu tive e dizer que quem vai vencer é quem tem mérito, na verdade, eu estou falseando a verdade. E é isso que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia. A gente não considera que a escola pública não é boa. Mas o senhor acha que numa outra geração, assim como a dos seus filhos, outras que se possam, o senhor tem uma visão que no nosso país a gente possa viver melhor, assim como, essas questões hoje, esses preconceitos ainda, que ainda estão tão arraigados, o senhor acha que isso a gente vai superar? Eu acredito muito e ele é composto por integrantes do Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, algumas professoras da FACED, da Faculdade de Educação da URGS, o DEDES da URGS, Defensoria Pública da União, OAB, Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, a Rede Afro-Gaúcha de Profissionais de Direito. E nós trabalhamos há dois anos para que seja cumprido um simples artigo. É o artigo 26A da LDB que determina que seja ensinada a história africana, afro-brasileira e indígena em todas as escolas de ensino fundamental e médio, públicas e privadas deste país. Infelizmente, o único Tribunal de Contas que assumiu para si o encargo de cobrar dos gestores públicos a não implantação depois de dois anos é o nosso, é o Tribunal do Rio Grande do Sul. Os outros Tribunais de Contas não assumiram para si essa responsabilidade e o Tribunal de Contas também não, porque deveria cobrar das universidades que permitem que profissionais saiam sem conhecimento suficiente para dar efetividade à lei. Mas, respondendo a sua pergunta, com uma outra educação, com uma educação inclusiva, eu acredito numa vida melhor para todos os brasileiros. Amém. Muito obrigada, mas que, olha, também concordo bem bastante com o senhor, é bem por aí mesmo que a gente vai indo e com outras e assim como a Subcomissão da Verdade sobre a Escravidão Negra, que aí está. Doutor Jorge, mais uma vez, muito obrigada pela vinda hoje aqui. Parabéns pelo trabalho que o senhor tem realizado e até uma próxima. Obrigado, sempre é um prazer estar aqui contigo e no programa. Cidadania termina agora, nós voltamos na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho